Você é meu coração, só o nosso amor A Feira de São Cristóvão apresenta Dia 2 de junho, véspera de feriado Abertura do São João com as bandas Calypso e Tequilas Country Imperdível 10 anos de sucesso da banda Calypso e lançamento da Tequilas Country E vem aí, dia 11 de junho, sexta-feira Banda Raça Negra Cheia de manias Ingressos antecipados no Carlinhos CDs na Feira de São Cristóvão Em Rio das Pedras, na Luana Tour, na Rocinha, na CD Music e nas Lojas Solt Classificação 18 anos, informações 25805335